Boa análise, né? E terceiro, nós vamos também falar um pouco sobre a sequência de Power Deliver, tá? Essa sequência de Power Deliver, nada mais é do que um diagrama, né? Também de sequência, do que liga o que, tá? Quem é responsável por quem? Então, é uma aula bem assim, prática, bem chuta, sem muitos detalhes, né? Porque não dá tempo passar tudo pra vocês, mas acredito que vai ajudar bastante a todos vocês, tá bom? Então, vamos dar isso aqui, eu vou diminuir minha tela e vou abrir aqui. Eu peguei dois esquemas parecidos, que pra mim são os esquemas bem fáceis e também bem práticos de poder passar esse conteúdo. E no decorrer aí da aula, se vocês forem tendo dúvidas, tá? Coloquem aqui no chat, eu tô com o chat aqui na minha frente, aqui aberto, pra mim podendo aí tirar dúvida de vocês, ok? Então, deixa eu diminuir aqui minha tela. Opa, pronto, diminui aqui. Baixo aqui um pouquinho pra mim a câmera. Ok. É, vou agora aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui eles. Ok. Bom, deixa eu ver aqui se dá certo. Ok, pronto. Então, pessoal, ó, vamos começar falando aqui do diagrama de blocos, tá? Então, pra que serve o diagrama de bloco? Pra que, qual o intuito desse diagrama? Por que que eu tenho que entender ele? O diagrama, pessoal, ele nada mais é do que um mapa para nos direcionar a fazer uma boa análise. Então, o que que acontece? Se você não tem entendimento sobre o diagrama de bloco daquela placa que você tá olhando, daquele notebook, você pode demorar muito tempo pra entender uma coisa simples, né? Ou seja, resolver algo simples. E até mesmo você pode mexer em outros componentes ou em outras partes da placa pelo fato de você não ter esse conhecimento, tá? Então, o diagrama de blocos, ele serve pra poder ligar e você saber quais são os componentes que fazem parte ali da placa, né? Qual a função de cada um, tá? Então, eu peguei aqui dois modelos. Eu peguei um modelo aqui de um notebook compact, um CQ40, né? Muito utilizado. Eu peguei, inclusive, uma máquina que tem HDMI e peguei uma outra máquina que só tem a saída VGA, que eu vou mostrar o outro modelo aqui pra vocês, tá bom? Mas vamos pegar esse daqui como exemplo. Então, como eu falei, nós vamos dar início ao diagrama de bloco. E aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver se tá dando pra ver o ponteirozinho do mouse. Mas esse daqui é um... Aqui, ó, ele fala da CPU, né? Eu sei que aqui é o processador. E esse processador aqui, ele me diz qual que é o modelo dele. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Pronto. Ok. Pronto. Então, vamos lá. Sempre... Sempre, nós começamos aqui, ó... Se você perceber, nós temos uma espécie de uma hierarquia, né? Então, aqui é o processador. É um processador que ele tem 478 pinos, tá? João, por que que é o processador? Porque tem aqui o nome, ó... CPU, né? Unidade Central de Processamento, ou Unidade de Processamento Central. E aqui nós temos o Terminal Sensor, que é o sensor do processador. Nós temos o fancon. Aqui nós temos aqui ao lado o gerador de clock, né? E se você observar, cada um deles, ó... Tem aqui P6-7-8, né? Isso aqui, o que que significa? Que se eu quiser olhar o processador, eu vou na página da 6 a 7 e a página 8, tá? Se eu quiser que... Se eu quiser ir aqui na página... Se eu quiser verificar aqui o gerador de clock do processador, eu venho na página 17. Ó... Então, o diagrama de blocos, ele nos dá esse mapa, pra mim não ficar perdendo tempo, onde que tá a página que é referente à memória, onde que tá a página que é referente às fontes, né? De alimentação, o chipset norte, o chipset sul, né? Então, ele já me dá esse direcionamento aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó... Esse daqui, ó... O Intel Cantinga MCH, se eu quiser saber algo sobre esse tipo de BGA, eu tenho que vir, ó... Na página 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, tá? Então, fica bem claro aqui que cada bloco desse que eu quiser trabalhar, cada um deles, ó... Tem aqui sua página de referência. Ok, pessoal? Pessoal, até agora tá tranquilo, né? Então, eu vou fazer aqui... Tá, tinha caído aqui a conexão, deixa eu ver se voltou. Pronto, acho que voltou agora aqui, tinha caído aqui a conexão do OBS. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, eu sei que o circuito LVDS... Voltou, isso, beleza. Bom, eu sei que o circuito LVDS, ele é responsável aqui, ó... Quem é responsável por ele é esse chip BGA aqui, o BGA Norte. Aqui, ó... O... O CRT. Em alguns modelos mais antigos, tá? Esse sinal CRT é um sinal de imagem, que também é responsável aqui. Quem é responsável por ele é esse chip Intel Cantinga, tá? O HDMI, do mesmo jeito. Então, às vezes, você pode pegar... Você pode pegar algum... Algum notebook aí que não tá dando... Que não tá dando imagem, ele liga normal, né? Mas ele não tá subindo imagem pra tela. E aí, você já trocou a tela, não dá imagem. Você já trocou a malha, também não dá imagem. Então, aí você fica se perguntando o que que é. E você começa a esquentar a componente sem saber, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ver... É quem é responsável por ele, tá? E aí, eu faço muito disso, tá? Quando eu sei que o LVDS, quem é responsável por ele, é o chip BGA Norte, Eu faço um procedimento chamado de ME. Eu apenas dou uma pequena esquentada, que eu vou explicar pra vocês, Utilizando a estação de ar quente. E aí, sobe vídeo. Quando sobe vídeo, eu tenho certeza que já é aquele chip BGA, E aí, eu parto pro rebalho, tá? Que aí é um procedimento, um serviço definitivo. Vou mostrar aqui. Então, esse chip, ele também, aqui no caso, esse... O BGA Norte, ele é responsável por quem? Também aqui pelas memórias, ó. Ou seja, às vezes você pode pegar... Às vezes você pode pegar aí, algum notebook que você já trocou memória, né? E ele não liga. Você trocou uma memória, não liga. Trocou a segunda memória, não liga. Você já fez a regravação do Bills, também não sobe vídeo. E aí, o que que pode ser? Apenas esse chip, tá? Então, mais uma vez eu digo. Eu parto pra fazer o procedimento de ME, né? Que é um procedimento muito utilizado aí pelos técnicos. Que é uma aplicação de calor que eu faço com a estação de ar quente Abaixo da placa, tá, pessoal? Eu não aplico calor em cima do chip BGA, eu aplico calor por baixo. Então, eu utilizo um fluxo líquido no chip, dou uma pré-aquecida, Aplico o fluxo e faço uma esquentadinha ali na estação de ar quente, Utilizando o jato de ar, utilizando no 5, sem nenhum bocal, né? Utilizando no 5 e a temperatura a 350 a 400 graus. Claro que esse calor não vai chegar na placa. Na placa ali vai estar beirando talvez uns 230 graus, tá? E aí é o suficiente pra que as esferas, caso estejam danificadas, Elas se reconstroem e a máquina sobe vídeo. Então, eu entendendo esse procedimento aqui, ó, no diagrama de bloco, Eu sei que esse cara pode ser o responsável, tá? O Wilson falou aqui, o reflow só diagnóstico, exatamente. Só que assim, eu não faço nem esse reflow, tá? Porque quanto mais eu aplico calor no chip, mais você pode danificá-lo, né? Então, o interessante é apenas você aplicar um calorzinho ali de 40 segundos, Com a estação de ar quente paradinha, embaixo da placa, tá? Por baixo da placa, aquecendo ali as esferas, né? Mas nada de aplicar calor em cima do chip BGA, tá pessoal? Porque senão você pode danificar o chip. A não ser que você já tenha deixado na estufa aí por dois dias, E aí já tenha, né, já tenha tirado todo tipo de humildade do chip. Mas vamos lá. Então, aqui eu entendo que o chip BGA Norte, Ele é responsável pelos displays, pela imagem, pelo vídeo externo, né? Que é o HDMI. E também pelas frequências aqui das memórias, bancos de memórias, né? Então, aqui descendo eu tenho um outro chip, que é o chip Intel, o ICM-H9, né, traço M. Esse daqui é um chip BGA, que ele tem 676 microesferas. Esse daqui ele tem 1329 microesferas, tá? Então, qual é a responsabilidade desse chip aqui quando eu vou fazer uma análise na placa? Eu vou dar uma dica pra vocês. Às vezes você já deve ter pego aí equipamentos que não tá ativando a Wi-Fi, Você já trocou a placa o Alice e não dá certo. Você já instalou o Drive também e não dá certo. E aí você não sabe mais o que fazer, né? E aí, quem é responsável pela conexão da wireless? É esse cara aqui, ó. Ponte Sul, tá pessoal? Então, esse chip BGA aqui, ó. Ele é responsável por quem? Vamos lá. Ele é responsável aqui, ó. Ele é responsável pela PCI Card Hield, né? Que essa PCI Card Hield aqui é uma mini PCI, a RTL8102EL, a 10-100, isso daqui, ó. Ele é ligado ao conector RJ45 e RJ11, tá? Minicar, né? Da placa também da wireless. Aqui é da rede LAN. Aqui é da wireless. Minicar, né? New Card, caso queira aplicar uma nova, um novo slot na placa. Geralmente o engenheiro apenas coloca isso pra dizer que há um suporte. E aí, ó, detalhe. Muitas das vezes, quando você tá utilizando aí em períodos chuvosos, chuvosos, né? Que acontece de você utilizar um cabo de rede. Quando dá uma descarga elétrica, né? Uma queda de energia através de um raio. Essa energia, ela vem, essa descarga elétrica, ela vem através do cabo de rede. E aí, o que que acontece? O cabo de rede, ó. O cabo de rede aqui, ele sofre essa descarga elétrica, tá? E aí, onde é que vem um curto? Ele vem direto pra cá, ó. Por quê? Porque tá interligado diretamente. Tá, pessoal? Então, às vezes, eu mesmo já peguei vários equipamentos que acontecia de queimar o CI que controla a parte da LAN e aí esse curto não passava pra cá. E a máquina ligava e não gerava imagem. Ou então a máquina ligava e morria. Então, eu fiz a substituição do CI de rede LAN e voltava a funcionar. Como, às vezes, eu fazia essa substituição, mesmo assim, um curto apresentava. Só voltava a funcionar depois que eu trocava esse chip aqui, BGA, o Ponte Sul, tá? E, logicamente, se ele der defeito, e, lógico, se ele der defeito, né? Todo o resto aqui não vai operar 100%. Tá? Então, vamos lá. Esse BGA Sul aqui, por quem mais ele é responsável? Aqui, ele é responsável pelas conexões USB. Ele é responsável pelo Bluetooth, tá? Pela USB câmera, né? Aqui, ele também, ele é responsável pelo áudio. Depois, eu vou falar pra vocês mais em detalhes aqui a respeito do áudio. Aqui, eu tenho... Nesse modelo de placa, eu tenho... Primeiro, eu tenho um CI Codec. Esse CI Codec é o CI que ele... Ele é um codificador. Ele recebe os sinais e codifica em áudio. E aqui, eu tenho um amplificador de áudio, tá? Esse amplificador de áudio aqui, ó. Às vezes, você pega muito o notebook aí, que ele não tá saindo áudio nos autos-falantes, né? Mas, quando você pluga o fone de ouvido, o áudio sai perfeito. Então, geralmente, o que que acontece? Pode ser... Tá? Isso não é uma regra, mas pode ser que o amplificador, o CI amplificador de áudio, ele esteja danificado. Mas, o codificador esteja funcionando perfeitamente. Então, se o CI codificador está funcionando perfeito, ele vai sair o áudio aqui num fone de ouvido, ele vai reproduzir o áudio, tá? Agora, se esse amplificador estiver com problema, os demais... O áudio aqui, você pode trocar alto-falante que não vai funcionar. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, todo mundo aí tá conseguindo entender, porque aqui, em vez de quando chega uma mensagem do YouTube, dando um erro. Todo mundo tá me ouvindo, a conexão tá legal aí, eu tô parando. Me dê um feedback aí, por favor. Ó, e aqui, ó. Beleza. Outra coisa, pessoal. Esse chip aqui também ele controla, ó. O famoso... E aí, ó, tá? Então, tá aqui, ó. Toda vida que você vê esse nome aqui, ó. A letra E-N-E significa que esse daqui, aqui é o fabricante, tá? Esse daqui é o fabricante. Você tem vários fabricantes aí de I.O., tá? Mas esse daqui é da E-N-E e o modelo dele é um KB926. Então, esse chip I.O. aqui, ele gerencia quem? Ele gerencia o Touch, o Touchpad, a conexão de Touchpad. Esse SPI-ROM significa que é o quê? É o modelo do BIOS, tá? Então, o modelo do BIOS aqui é um 25L-F080A. Então, significa que o I.O. também está controlando o BIOS. E aqui, int KBD. O que é isso daqui? Isso aqui é teclado, tá? Então, isso aqui, int, ele significa input, tá? É... Sobre o teclado. Então, quando você vê KBD, significa que é teclado. Então, acontece muito de você pegar teclados aí que você já... Já trocou o teclado e não funcionou. Você comprou um outro, um teclado novo, colocou também e não funcionou. Então, geralmente, onde que está o defeito? Nesse cara aqui, ó. Tá? Num chip I.O. Eu mesmo peguei um problema essa semana, tá? Peguei um problema essa semana, que o teclado do cliente não estava funcionando quatro teclas. E aí, a gente comprou um teclado, porque na verdade o cliente já pediu o teclado. O cliente falou que estava sem funcionar, pediu que a gente fizesse a compra do teclado. Eu fiz o pedido, quando o teclado chegou, o cliente nos trouxe, a gente colocou e as mesmas teclas do teclado antigo dele, no novo, também não estavam funcionando. Então, o que foi que a gente viu? Que o defeito, provavelmente, já não era o teclado, porque era muito coincidência. Então, a gente tem aqui uma gravadora que é chamada a S-VOD, tá? Vou até digitar aqui pra vocês. Essa gravadora é a S-VOD 3, tá? S-VOD 3. Então, eu testei na gravadora S-VOD 3. Ela apresentou que o teclado estava normal, 100%. Então, logo eu vi que o defeito seria na placa. Então, o que foi que a gente fez? A gente analisou a placa e eu vi que o defeito era lá no YAYOU. Tinha quatro trilhas que estavam oxidadas. Então, a gente fez a limpeza antioxidante, fizemos a restauração dessas trilhas, né? Eu até mostrei aqui na aula passada como que eu faço a restauração das trilhas. E aí, após isso, o equipamento voltou a funcionar perfeitamente. Mas como que eu sei disso? Como que eu adivinhei isso, né? Não tem mágica, né? É aqui, pessoal. Através da análise de interpretação de esquemas elétricos, tá? Então, eu olhei. Como eu já sabia disso que o YAYOU era ligado, o teclado era ligado diretamente nas trilhas do chip YAYOU. Então, eu fui até lá, fiz essa restauração e pronto. Resolvi o problema. E adivinha quanto que eu cobrei do cliente, né? Eu cobrei desse cliente, só da placa, eu cobrei R$450,00. Nossa, João, mas é muito caro. É, mas o equipamento dele era um equipamento... Era um Wacem importado, então era um equipamento bem sofisticado, né? Mas, enfim, cobrei os R$450,00 só da placa. Fora isso, cobrei o outro valor que foi do teclado, né? Mais R$280,00, se eu não me engano. Mas, enfim, então, pessoal, entendam que se eu não tivesse esse conhecimento de interpretação de circuitos, né? De esquemas elétricos, eu não teria feito esse conserto. Eu teria dispensado a máquina, né? Mas aí, como eu já tenho esse entendimento, pra mim foi super tranquilo. Então, entendam que sempre vocês devem se basear no esquema elétrico, tá? E o diagrama de bloco, ele é muito essencial. Ó, eu vou dar outra dica aqui pra vocês. Eu peguei um HP, um HP 1000. Esse HP 1000, ele travava o sistema operacional. Coloquei um SSD, travava do mesmo jeito, não formatava de jeito nenhum. Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei HD, troquei sistema e sempre travando. Então, eu pensei, o que eu posso fazer? Essa placa, ela é uma placa que ela tem o chamado PCH. João, o que é PCH? O PCH é quando eu tenho uma junção do chip norte com o chip sul, os dois integrados, tá? Então, quando você tem os dois chips integrados, né? Se chama PCH, tá? É um BGA só, onde a ponte norte e ponte sul estão juntos. Tá bom, pessoal? Eu já vi alguns técnicos falando que o PCH veio pra substituir. Ele não substituiu. A única diferença é que ele é um chip unificado, ok? Mas ele não deixou de existir o ponte norte e o ponte sul. Eles existem, até porque eles têm que existirem, portanto, que seja dentro desse CI, tá? Desse chip BGA, que é chamado PCH. Pois bem, então, o que foi que eu fiz? Pra mim, não compensava mexer nesse chip PCH, porque eu não tinha. Então, ó, vamos supor aqui nessa análise, que esse chip Intel ICM-H9-M, aqui, quem que ele controla? Ele controla o SATA HDD Connection. Isso daqui significa que ele controla a conexão SATA do HD, né? Hard Disk, aqui, ó, tá? E ele também controla o SATA ODD, né? Connection, que é a conexão SATA do Drive Opticon, né? Que é da gravadora, tá? E aqui o SATA Connection. Então, o que você pode fazer e o que eu fiz? Eu apenas comprei... Aliás, eu já tinha a CAD, né? Quem não sabe o que é a CAD, é aquele adaptador que você põe o HD dentro e que entra no lugar da gravadora. Então, foi isso que eu fiz. Eu apenas, como a conexão do HDD estava comprometida, porque, provavelmente, essa conexão, essa comunicação com o chip BGA, né? Com o chip sua ali dele estava com problemas, eu utilizei o HD dentro da CAD, sendo que foi na conexão do... no lugar da gravadora. E a máquina funcionou perfeitamente, tá bom, pessoal? Então, um macete aí que vocês podem... tá... tá utilizando aí no dia a dia. Então, vamos lá. O que mais? Bom, então, aqui eu acho que ficou bem entendido, né? Deu pra vocês entenderem aqui sobre esse diagrama de blocos aqui, que esse diagrama de blocos, ele é o mapa que vai te orientar sobre cada processo. Tá bom, pessoal? Tá dando pra entender até agora? Tá difícil? Tá fácil demais? Alguém já sabia disso que eu falei? Tá. Tá. Vamos lá, Wilson. Se eu fui direto no PCH, sim. Por que eu fui direto no PCH? Porque eu já sabia que o PCH, ele era o cara responsável por essa comunicação. Então, tem algumas coisas que eu não olho, porque eu já sei de cabeça, entendeu? Mas, algumas coisas que eu ainda... que eu tenho dúvida, eu tenho que ir pro esquema, tá bom? Mas, como eu já tenho esse entendimento, eu fui direto, porque eu já sabia, coloquei lá na CAD, pronto, resolvi o problema. Não compensava eu mexer no PCH, porque o PCH, ele é um BGA, bem... como é que eu posso dizer? Ele é bem... ele é bem detalhado. E ele é sensível também, tá? Então, nem toda vida, quando você consegue fazer... nem toda vida, quando você remove um PCH, o rebale dele, as esferas, geralmente, são 0,35 milímetros. Então, são esferas muito pequenas, que, tipo assim, 50% de chance do rebale não dar certo. Então, se eu vi que ali dava certo utilizando a CAD no lugar da gravadora, era muito mais viável pra mim fazer isso, do que correr o risco de não dar certo fazer o rebale. E até mesmo, se eu fizesse o rebale e o próprio PCH continuasse apresentando efeito, eu ia só perder tempo, entendeu? Então, pra mim, não compensava. pra mim não compensava. O mais ideal foi isso, né? Então, vamos lá, tranquilo. Vamos agora aqui para a próxima etapa. Deixa eu descer aqui. Bom, eu não vou falar, pessoal, aqui pra vocês, como eu disse, ó. A questão da interpretação de esquemas elétricos é algo que não dá pra falar tudo em apenas uma hora, né? Nós já estamos aqui com 41 minutos, não dá pra gente falar tudo. Mas o que eu posso aqui mostrar pra vocês, tá? Isso daqui é... Isso daqui depois eu falo pra vocês sobre S0, S1, S3, S5, S4, tá? Isso aqui é Global Stations. Isso daqui é modo de... chamado modo de sono, né? Que depois eu falo pra vocês em outra aula, tá? Então, é... São estados de sono que a máquina tá, quando ela vai se despertar, enfim. Então, depois eu explico em detalhes sobre essas bolinhas, esse X, mas hoje a intenção não é essa, não é falar aqui dos Global Stations e dos Global Slavers também, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. É... Bom, simbologia, tá? Aqui, ó, essa simbologia, vocês... Esse triângulo, esse triângulo aqui, né? Pra baixo, triângulo pra baixo, essa setinha, significa que aqui é o modelo de Goud, né? O que é Goud? É terra, tá? Então, isso aqui é uma serigrafia no modo digital e essa daqui é uma serigrafia no modo analógico, tá? Essa setinha aqui, ó, em tracinhos pra baixo. Tá bom? Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Essa daqui é a outra parte que eu tenho pra explicar que eu tenho pra explicar pra vocês. Poucas pessoas também levam isso em consideração, mas eu vou dizer pra vocês, cara, isso daqui é muito importante, principalmente pra você que está iniciando, tá bom? O que que é isso daqui, né? Você deve estar se perguntando, João, isso daqui significa que é o quê? Isso daqui, pessoal, nada mais é do que o chamado é sequência Power Deliver, né? Então, é sequência de entregas, tá? Por que que essa sequência de entregas? Porque isso daqui é um diagrama, é um diagrama que ele não é um diagrama de bloco, ele é um diagrama onde ele me diz onde quem está entregando o quê, tá? Então, aqui eu começo com o sinal de VIN, tá? E aí você observa que vem toda uma sequência, tá? Aqui, ó, tem toda uma sequência e distribuição. Então, é um diagrama, ó, onde ele vai aqui pegando da sequência do início ao fim. Então, uma vez que você entende isso, fica muito, é, é muito tranquilo de você começar a fazer uma boa análise, porque eu entendo, ó, que tudo começa daqui. O AC, ponto VIN, pra você que não sabe, isso daqui significa, é, AC na eletrônica significa corrente alternada, e aí você deve me perguntar, né? Mas, João, mas por que que é corrente alternada, já que, é, dentro do, do notebook entra uma corrente contínua, né? Vou explicar a vocês. O engenheiro, ele utiliza essa sigla AC, porque ele entende que quando você vai utilizar o notebook, você utiliza através do carregador, e o carregador, ele é ligado na 220, ou seja, ele é ligado na tensão alternada, é convertida pra contínua, pra aí, então, entrar, é, a tensão dentro do, da placa do notebook, tá? Por isso que ele coloca AC, ok? E aqui ele tem DC, porque o DC é corrente contínua, então, bateria, ela é corrente contínua, ela não tem como ser convertida, né? Ela já é convertida, em, aliás, já é polarizada, como positivo e negativo, né? Então, por isso que aqui eu tenho o DC e eu tenho o AC. E aí, só explicar aqui uma curiosidade, pode vocês perguntarem, né? Aqui nessa, nesse modelo, ele já me diz aqui, ó, 3.7, significa que essa bateria específico desse, desse modelo aqui, do HP Compact CQ40, que é esse esquema aqui, significa que ele tem três células, tá? e cada célula, ela é de 3.7 volts, tá? Então, 3.7 vezes 3 é igual a 11.1 volts, então, significa que essa minha bateria, ela é de 11.1 volts, tá bom, pessoal? Só pra vocês entenderem. Então, vamos aqui, falar aqui do sinal VIN, tá? O VIN, quando vocês forem entender mais a fundo sobre a parte da interpretação de esquemas elétricos, vocês vão ouvir essa palavra direto, o VIN, mas o que é o VIN? O VIN significa VOLTER, tá? input, ou seja, voltagem de entrada, tá, pessoal? Então, a gente escuta muito input e output, né? Input, entrada, output, saída. Então, aqui, a tensão VIN significa que é voltagem input, ou seja, tensão de entrada. Então, vamos fazer aqui uma breve análise, tá, dentro desse diagrama aqui. Vamos fazer uma breve análise. Quando eu pulo o carregador, essa tensão, ela vem, ela percorre, tá? E aí, ó, ela vem aqui direto, deixa eu diminuir um pouco mais, e aqui você observa que eu tenho um mais, tá? Esse um mais significa, aliás, perdão, um A, significa que esse A é o quê, pessoal? O A significa que é a de amperagem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mais V battery, ou seja, significa que aqui eu tenho, tá, eu tenho aqui chegando 19 volts aqui, tá, e esse 19 volts vai ser pra mim alimentar esse circuito aqui, ó, da bateria, tá, battery. Aqui, quando o 19 volts também chegar aqui, ó, ele vai ser pra alimentar esse sinal aqui, ó, que é em V power, tá, P, W, R, B+, então isso daqui significa o quê? Que essa tensão ela vai chegar aqui pra trabalhar a inversão do B+, pra alimentar o circuito LVDS, ou seja, o circuito da, do vídeo, tá, pessoal, da tela. Aqui, quando ela chega aqui, ó, no B++, é a mesma coisa 19 volts, tá, então se você ver o nome B++, é a mesma coisa de você ver 19 volts, ok? Então aqui chega 19 volts, aqui também chega 19 volts, né, aqui é uma tensão de mais 3 wires, essa daqui é uma tensão, é, uma tensão de alta, que depois vocês vão entender mais a fundo, aqui também é uma tensão que vai chegar a 19 volts, aqui também é uma tensão que vai chegar a 19 volts pra poder subir essa, duas tensões aqui, ó, pra vocês terem ideia, são chamadas as, deixa eu subir elas aqui, essas daqui, ó, essa mais 3, vê o A, essa, cadê, tá aqui, pronto, essa mais 3 e a mais 5 aqui, ó, essas duas, elas são as duas tensões de alta, são as que ligam a máquina, tá, pessoal, aqui está a máquina, então, quando você entende que essas duas aqui são as duas que fazem, é, deixa eu só ligar aqui, então, quando você, quando você entende que a tensão 19 volts tem que acionar essas duas fontes pra então, ó, ela começar a ligar todo o resto, você vai entender que é bem mais fácil a interpretação do esquema, deixa eu descer mais um pouco, ó, e observem também o seguinte, dentro desse diagrama, tanto a linha do, da bateria, né, do DC como do AC estão vinculados a mesma, a mesma trilha, ó, tá, então, aqui também chega 19 volts, aqui chega 19 volts, aqui é o circuito do processador que é o VCC Core, essa daqui é a tensão que vai ser acionada das memórias, tá, como é uma DDR3, ó, ela é 1.8, aliás, isso aqui, não, perdão, é DDR2, né, isso, é DDR2, 1.8, chega também 19 volts aqui na tensão de alta para poder habilitar as memórias, tá, aqui ó, DDR2, 800, enfim, então, é, quando você entende toda essa análise, fica bem mais fácil da gente fazer uma interpretação, um exemplo, eu já peguei muitos casos da, de alguns técnicos falar o seguinte, ô João, eu não tô tendo aqui, eu não tô tendo, a máquina, ela não liga, aí eu pergunto, tá, tem tensão de 3,5 volts na máquina? Ele falou, cara, eu não sei, aí o que que acontece, você tem que saber disso, né, primeira coisa que a gente tem que testar se existe os 19 volts chegando dentro dessa fonte de 3.3 e de 5 volts, e aí se tiver, se não tiver 19 volts, aí a gente tem que olhar o que tá daqui pra trás, tá, pessoal, é uma análise reversa, chamada, sempre que a gente vai fazer uma análise, ela tem que ser de maneira reversa, tá, deixa eu descer mais aqui, então, tá, então aqui do mesmo jeito, ó, aqui, aqui chega também 19 volts, né, pra poder acionar a linha de, do Vcore, que a gente chama Vcore, pra então ligar a CPU, processador, e outro detalhe, observem também, ó, que aqui eu tenho, ó, 1.9, 12.11, 4.7, cada setor, cada setor aqui, ó, ele trabalha com amperagens diferentes, tá, pessoal, mas, João, por quê? Porque cada circuito a amperagem é diferente um do outro, então, inicialmente, ó, a tensão, ela começa aqui, ó, de até 7 amperes, tá, então, aqui ela vai sendo, ó, ela vai aumentando ou ela vai diminuindo, ó, tipo essa daqui, ó, uma tensão bem baixa, porque ela é 50 miliamperes, ou seja, menos de 1 ampere, tá, miliamperes, menos de 1 ampere, então, vamos descer aqui, bom, então, esse diagrama aqui da sequência de Power Delivery, é uma sequência bem básica, só mesmo pra você compreender como é, quem é dependente de quem, e agora nós vamos pra terceira etapa, vamos lá, pra terceira etapa aqui, deixa eu descer, ó, eu tenho uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar essa imagem, pra me mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver, pessoal, tá tudo certo aí, estão entendendo, compreendendo direitinho, vamos lá, deixa eu pegar aqui uma imagem, bem rapidinho, eu acho que é rápido aqui de eu pegar ela, deixa eu ver, eu vou pegar aqui a serigrafia, pra quem assistiu a aula de eletrônica aplicada à informática, A1 e 2, né, aplicada à eletrônica aplicada à informática, vai compreender bem mais fácil, quem não assistiu, por isso que eu peguei essa imagem aqui, pra que fique bem fácil essa interpretação, exatamente, Wixel, sem a análise, não tem interpretação, sem a análise, não tem reparo, né, as pessoas querem ir no chute aí, não dá, cara, não rola, né, pronto, peguei aqui, deixa eu ver se eu consigo, aplicar ela, pronto, trazer pra cá, então vamos lá, aumentar um pouquinho, ó, eu trouxe aqui algumas serigrafias, tá, pessoal, então o que que acontece, é, deixa eu ver, volta aqui, deixa eu ver se tá aparecendo, pronto, tá aparecendo sim, pronto, ótimo, vou falar de cada serigrafia aqui dos componentes, ok, vamos primeiro aqui falar dos componentes, depois a gente fala aqui dos sinais de esquema elétrico, tá, mas primeiro dos componentes, ó, toda vida que você vê, essa serigrafia, tá vendo aqui no C2, ó, opa, o C significa, capacitor, tá, então toda vida que você vê esse C2, significa capacitor, aliás, o 2 é apenas uma numeração, né, de repente uma posição, tá, mas isso não significa necessariamente que ele tem, é, que esse capacitor, é, ele seja um capacitor de número 2 em todas as placas, apenas o engenheiro vai colocando posições, às vezes, do 1 até o nível em número, é, em números sequenciais, ou então, às vezes o engenheiro, ele pode pegar de números mais altos, né, tipo 700, 601, 710, e aí, da maneira como ele entender, tá, mas toda vida que você vê C2 é capacitor, deixa eu diminuir aqui, aqui, ó, quando você vê a letra R, tá, ou então você vê aqui, ó, essa série desse raiozinho, significa que é, deixa eu diminuir aqui, significa que ele é um resistor, tá bom, pessoal? Então deixa eu vir mais pra cá, deixa eu trazer aqui, porque eu acho que tá bem no meio, pronto, acho que aqui se senta melhor, vou ler aqui um pouquinho, pronto, pronto, então, ó, toda vez que você vê aqui, ó, essa serrazinha, tá, esses dentezinhos, que que vinha acompanhado com a letra R, você sabe que no circuito ali, é um resistor, tá, então nós já falamos aqui de capacitor, já falamos aqui, toda vez que você vê é resistor, agora nós vamos falar sobre diodos, ó, o diodo aqui, ó, tá, então, como é que eu sei que esse componente é um diodo? Primeiro, pela, pela serigrafia dele, tá, que é essa setinha aqui, ó, isso aqui, inclusive, é um diodo Zener, e também ele vem aqui com a letra D1, então, isso significa que nessa placa, esse circuito aqui, é um, esse D1, ele é o, talvez, né, seja o primeiro diodo da placa, que o engenheiro colocou. Outra coisa, sobre os, é, MOSFET, né, toda vida que você vê essa serigrafia de Sousa, Dreno e Gatroy, significa que é um MOSFET, tá, então, MOSFET, ele é representado pela letra Q, ou então, você também, se você já vê essa serigrafia, e vê que tem um Dreno, que tem um Sousa, e que tem um Gatroy, ele é um MOSFET, tá, e na aula passada, eu expliquei também a diferença aqui da setinha entrando, né, se era canal N, a setinha saindo, se era canal P, enfim, expliquei bem direitinho aí, quem assistiu a aula, é, vai saber destrinchar aí, quando pegar esses componentes. Vamos descer aqui, MOSFET, diodo, ah, vamos lá falar sobre as bobinas, né, também é muito interessante, a gente saber, deixa eu ver aqui, vamos descer aqui um pouco, vamos descer aqui um pouco, ó, detalhe, tá, eu falei aqui, é, sobre a questão de capacitores, ó, essa serigrafia aqui, ó, significa que isso daqui é um capacitor eletrolítico, tá, pessoal, não confundam, ok, o capacitor eletrolítico, ele é diferente de um capacitor de cerâmica, o capacitor eletrolítico, ele é polarizado, então, de um lado, ele é positivo, do outro, essa setinha aqui, né, enjambrada aqui pra baixo, significa que é o lado negativo, tá, então, ele é um capacitor de posição 41, é um capacitor eletrolítico, ou também pode ser um capacitor de tântalo, eu sei porque o capacitor de tântalo e o eletrolítico, eles são polarizados, tá, então, esses capacitores aqui, ó, eles são diferentes desses capacitores aqui, ó, deixa eu pegar um outro aqui, ó, tá vendo, inclusive ele tá aqui na linha do V-Core, na linha do processador, então, se um capacitor desse daqui, ó, der problema, é o suficiente pra máquina ficar desligando sozinha, é o suficiente pra máquina ligar e não gerar imagem, tá, ó, olha só a diferença aqui, ó, tá vendo, esse daqui também, ó, esse aqui é um capacitor, mas essa serigrafia me diz, que esse capacitor aqui, ele é um capacitor de cerâmica, por quê? Eles são capacitores que não tem polarização, ok, pessoal, tanto faz você colocar de um jeito como do outro, são capacitores que não tem polarização, e a função desses capacitores de cerâmica, são capacitores pra eliminar frequências da alta, tá, pro terra. vamos lá, qual a maneira correta de medir uma bobina pra saber se ela está em curto ou com resistência baixa? eu lhe digo o seguinte, não existe bobina com resistência baixa, tá, até porque a bobina, ela não existe resistência nela, o que existe nela é uma chamada impedância, é, a resistência, né, eu acho que o que você quer perguntar, é se ela está, se a bobina está funcionando ou não, então a bobina nada mais é do que um indutor, que, esse indutor, ele vai eliminar os ruídos, né, ali, ruídos de frequências altas, e ele vai fazer com que essa corrente, ela passe mais limpa, né, esse sinal, ele passe mais limpo, tá, então a bobina, ela não entra, ela não entra em curto, tá, o capacitor, de cerâmica, ele entra assim em curto, porque ele é um componente semicondutor, então a partir do momento que ele passa a ser um indutor, né, que ele, que ele passa a conduzir, então ele entra em curto e ele pega o fase e joga todo pro terra, né, então entra em curto, tá, agora a bobina não, a bobina inclusive você sempre vai ver ela, é, ela ligada na linha do fase, por quê? Porque ela sempre vai estar lá em posição de eliminar ruídos, tá bom? Então a bobina, ou ela tá, eu, eu assim, eu praticamente nunca vi uma bobina em, é, é raro você pegar uma bobina que ela abra, né, porque a bobina, ela praticamente, ela não dá defeito, tá bom? Então, a não ser que tenha dado um curto, e essa bobina, um curto na placa, e ali, ela acabou queimando, alguma coisa desse tipo, e ela não tá passando a corrente por ela, e aí você substitui ela, tá, tranquilo, por uma, assim, igual ou semelhante, não tem problema, tá, agora, capacito é que entra em curto. vamos lá, uma bobina na linha dos 3 e 5 voos primários, pode fazer com que a máquina não ligue? pode, porque, eu já peguei muitos casos, é, dessas bobinas, principalmente ali na área do processador, que às vezes ela tem solda rachada embaixo, né, que ela tava com solda fria, então, ela não conseguia passar uma corrente exata, né, às vezes ficava com desligamento, às vezes a máquina não ligava, e eu vi que era solda fria, tava mal encaixado ali, às vezes rachado, e eu apenas ressaldava e pronto, solucionava, tá, resolvi o problema. Não, vamos lá, é, Wilson, é, a bobina, se você colocar a ponteira vermelha de um lado e do outro, é, é, exatamente, eu acho que você quis, quis explicar aqui, né, a bobina, pessoal, se você testar ela, ela é igualmente um fusível, tá, se você testar de um lado e do outro, ela vai dar continuidade, continuidade normal, inclusive é pra dar continuidade, ok? Não é normal, se ela não der continuidade, aí não é normal. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar segmento, daqui a pouco eu abro aqui pra perguntas e respostas, ok? Então, ficou claro, pessoal, a questão do, do capacitor, né, o capacitor de cerâmica, a função dele, eliminar ruídos da alta, tá, eliminar essas frequências da alta, e jogar pro terra, o capacitor de, eletrolítico, não, a função dele é outra, inclusive ele é polarizado, então, ele recebe essa alimentação, mantém o circuito ali, alimentado, ok? Então, é diferente, tá? Então, quando você vê essa serigrafia, é de um capacitor, essas duas setinhas retas, é de um capacitor, de cerâmica, quando você vê, essa serigrafia aqui, ó, é de um capacitor eletrolítico, ok? Vamos lá pro próximo, então, já falei de, capacitor, resistor, vamos lá, diodo, vamos lá, aqui da bobina, né, vamos mostrar aqui a bobina, aqui agora, já que a gente tá falando dela, vamos aqui, mostrar aqui pra vocês, pegar aqui uma bobina, deixa eu baixar mais aqui, encontrar uma bobina, pra gente falar dela, pronto, até aqui, ó, vamos lá, olha só, aqui, ó, vou pegar, olha aqui, pessoal, ó, inclusive, isso aqui, ó, pode até confundir vocês, tá vendo, ó, eu tenho dois capacitores aqui, um do lado do outro, ó, o C17, ele é um capacitor eletrolítico, e o C72, é um capacitor de cerâmica, tá, então, com muito cuidado, vocês não confundirem, vocês não fazerem uma confusão, né, não confundirem isso daqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, até aqui, pronto, vamos lá, Ó, pessoal, deixa eu, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, ó, eu falei pra vocês sobre a questão do resistor, tá, que quando vinha a letra R, é resistor, só que aqui, eu não sei por que motivo, o engenheiro aqui, é, o engenheiro colocou a letra R, tá, pessoal, mas essa simbologia aqui, ó, não é de um resistor, tá, essa simbologia aqui, ó, é de uma bobina, tá bom? Então, é tanto que, que quando a gente vem aqui, ó, você vê que não tem referência de resistor, tá, então, eu acho que isso aqui, é coisa de estagiário, né, o estagiário, quando vai fazer o projeto, o engenheiro passa pra ele, e aí ele, em vez, quando dá uma, ó, isso aqui é uma bobina, tá, é essa serigrafia aqui, ó, a serigrafia de uma bobina, tá bom, pessoal? Só pra vocês, depois não gerar dúvida aí, ó, isso aqui sim, é um, é um resistor, tá, aqui, ó, aqui é o resistor, o R92, aqui, ó, inclusive é um resistor, ó, de 603, tá, ohmos, tá, olha só, como o resistor, ó, ele é diferente da bobina, né, mas aqui o engenheiro colocou, R91, mas aqui não é resistor, tá, então, se você tiver uma dúvida, é só você olhar aqui, ó, verifica isso daqui, que você vai, vai tirar as tuas dúvidas, tá, tá, Então, vamos lá, vamos aqui pro próximo, deixa eu diminuir aqui, pessoal, estão entendendo aí a questão da bobina, né, que eu falei aqui pra vocês, deixa eu pegar outra aqui, deixa eu vir aqui mais na área aqui do, Pronto, vamos ver esse cara aqui, aqui é o, deixa eu pegar aqui a parte do primário, ah, outra coisa, vou passar aqui pra vocês, quando vocês verem isso aqui, ó, na placa, isso daqui significa que é um jumper, tá bom, pessoal, então, toda vida que vocês verem, um J significa que é um jumper, João, por que que tem P em algumas serigrafias, isso aqui é a cor do engenheiro também, quem coloca essa letra P aí, tá, mas o que vale, é que esse simbolozinho aqui, ó, é um J, inclusive, isso daqui é uma tensão de alta, né, que é o 3V, o alça aqui, tá, então, isso aqui, eu utilizo muito esse jumper aqui, quando é pra mim matar curto, tipo assim, pra mim poder isolar um bloco, pra mim analisar, eu sempre faço isso, eu tiro aqui, eu vou explicar a vocês mais à frente, eu sempre corto esse jumper aqui, pra mim poder isolar a área e trabalhar só aquela área específica ali, encontrar o curto mais rápido na placa. deixa eu pegar aqui um setor que tenha mais bobinas aqui, pra gente ir pro próximo. então vamos lá, é, 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 bom pessoal, é, é, a parte da bobina, eu acho que ficou claro aqui pra vocês, né, vamos, vamos aqui pra frente, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui agora a parte do cristal, inclusive, o cristal, ele é representar, ah, outra coisa, eu não falei, a bobina, toda vida que vocês vê, aquela simbologia, essa simbologia aqui, ó, toda vida que vocês vê, essa simbologia, desse, dessas montanhazinhas, né, significa que a bobina, e quando você vê a letra L também, tá, então a bobina, ela é representada pela letra L, deixa eu ver a entrada aqui, conexões USB, ó, eu, eu vou colocar aqui pra vocês, deixa eu ver se dá certo aqui, F01, deixa eu ver se ele localiza, ou F01, que é pra mostrar a vocês aqui, a questão do fusível, tá, então fusível, quando você vê na placa, a letra F, significa, fusível, deixa eu ver aqui, F, é apenas F, off, não, deixa eu ver aqui, quando você encontrar na letra, aqui nessa, nesse quadradinho que eu coloquei, não tem a letra F, tá, mas sem problema, mas se você encontrar a letra F, na placa, significa que é o fusível, e cristal, é a letra Y, tá, então toda vez que você encontrar um Y na placa, na serigrafia, significa que é um cristal, agora nós vamos falar aqui, pessoal, sobre as simbologias, tá, vamos falar aqui sobre as simbologias, deixa eu ver se voltou, 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 voltou pessoal aí, voltou, deixa eu ver, tá, voltou, tá, então toda vez que pegar essa setinha para baixo, ou para cima, ou para o lado, não importa, ela sempre vai estar ligada ao terra, entendam o que é terra, ok, e toda vez que você pegar, isso aqui é chamado de nó, tá vendo essa bolinha aqui, essa bolinha significa que aqui há uma junção, ou seja, isso tudo está ligado na mesma trilha, tá pessoal, então tanto um aqui como dois estão ligados na mesma trilha, só para vocês entenderem, e outra coisa também interessante, que você se pergunta, João, o que significa essas bolinhas aqui, tá, essa bola pessoal, ela nada mais é a continuação de um sinal, tá, ou então de uma voltagem, então essas bolinhas significa que ela irá ainda, para um outro lugar, quer ver, eu vou mostrar aqui para vocês, se eu pegar esse daqui, mais VCCP, eu vou copiar ela aqui, e vou colar, vamos ver para onde é que ele vai, tá vendo, vou aqui, ó, então olha aqui onde é que ela está vindo, ela está vindo para esse sinal aqui, ó, vamos ver para onde mais ela está vindo, olha só, está vindo bem aqui nesse capacitor, então toda vida que você vê essas bolinhas, significa que ela está indo também para outros lugares, então aqui a gente tem que sair pesquisando para onde ela está indo, tá, ó, ou seja, eu vi que ela está indo até agora para três lugares, exatamente, ó, pronto, se eu tiver um curto nessa linha do mais VCCP, não tem erro, eu vou pesquisar ela aqui, vamos ver qual setor é esse daqui, deixa eu diminuir um pouco mais, deixa eu tirar agora, vou ver aqui, pronto, ó, vou voltar aqui, então aqui, ó, eu sei que se eu tiver curto nessa linha, onde é que ela vai estar? ela vai estar dentro aqui desse terminal, vamos ver que terminal é esse daqui, ou seja, veja, aqui ela vai, esse sinal, ó, do VCC+, ó, sempre eu vou pesquisar ele, está aqui ele, ele apareceu uma vez aqui, apareceu aqui, ó, lá dentro da CPU, né, rodando aqui no sinal da CPU, do processador, ó, está vendo, então ele pode aparecer em vários terminais, e aqui eu vou só localizando esse sinal, então, então, sempre, essas bolinhas vai significar que existe sinal indo para outros lugares, outra coisa, está vendo isso daqui, essas setinhas aqui, ó, essa setinha, ela, ela entrando, essa setinha entrando, significa que o CI e IO, ela está se comunicando com outros componentes, ou seja, esse sinal, ele está vindo do IO, tá, para se comunicar com outros componentes, com outros dispositivos, e quando você pega aqui, ó, setinha entrando, tá, e setinha saindo, a setinha saindo, significa que essa setinha aqui está saindo, eu vou pegar isso aqui como referência, ó, significa que esse dispositivo está se comunicando com o IO, OK? Então, setinha saindo do componente, o disponível, o componente está se comunicando com o IO, setinha chegando, significa que o IO está se comunicando com ele, OK? E outra coisa, é, quando você vê essa daqui, ó, esse tipo aqui, ó, essa setinha que tem dos dois lados, significa que é uma, é um sinal de comunicação duplo, tá, então, tanto ele leva, como ele traz informações, é uma conexão só, onde ela é simultânea, OK? Então, resumindo, nós já aprendemos aqui essas três, essas três etapas, ó, setinha chegando, setinha saindo, cadê? Deixa eu diminuir aqui, aqui, pronto, aqui fica melhor, ó, setinha chegando, né, setinha saindo, tá? Então, vocês entendem, é, entendam que toda vida que você vê essas setinhas, é porque há comunicação indo ou vindo do IO. Vamos agora aqui para o próximo, OK? Bom, vocês estão entendendo, pessoal aí? Está fácil de compreender? Está tendo alguma dificuldade? Me falam aí. Deu para clarear mais a mente de vocês em relação, em relação aos esquemas, a entender aqui sobre esses terminais. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, o início aqui da placa, minha tela aqui, eu estou na tela menor. legal, é assim, pessoal, vocês não vão entender tudo de início, tá? Porque como eu falei para vocês, uma hora não dá para a gente, não dá para a gente entender tudo, né? É muita coisa, para vocês terem ideia, quando eu comecei a estudar sobre análise de circuito, né, comecei a entender aqui sobre esquemas elétricos, eu levei semanas, tá? Então, assim, e assim, é semanas também praticando, né? Não adianta nada você apenas, é, entender uma vez e está tudo certo, não. É, você tem que praticar, tá? Aqui é o do VGA, câmera, Então, é o seguinte, pessoal, ó, vamos abrir aqui, vamos abrir agora para perguntas e respostas, tá? Já são praticamente uma hora e meia de aula, e, então, coloquem aí a dúvida de vocês, próxima aula a gente pode até dar continuidade, para que vocês consigam clarear mais um pouco as ideias, tá bom? Mas, é, eu espero que vocês tenham pelo menos entendido aí as coisas básicas, né? Ó, eu vou dar outro exemplo aqui, ó, sobre a questão do terra, como eu tinha, eu havia falado antes, ó, setinha entrando, significa o quê? Setinha, toda vez que você pega a setinha entrando, significa que esse sinal está vindo lá do I.O., tá, ó, para dentro, aqui, ó, para dentro desse PWM, né? Então, ó, vários sinais estão chegando do I.O. aqui, ó, essa setinha significa que é o terra, né? Como eu falei para vocês, esses pontinhos aqui, ó, significa que isso aqui são nós, ou seja, tanto essa trilha como essa daqui estão interligadas, tá? Aqui, ó, não há ligação, por quê? Não há essa bolinha, então, se essa bolinha existir, significa que é um nó que todos estão na mesma trilha, se não houver aqui, ó, nesse caso, tá, significa que não está ligada, ela apenas está passando por aqui, mas não tem nenhum tipo de contato com essa trilha aqui abaixo. Como eu falei também, ó, essa bolinha, que ela é vazia, né, apenas o desenho aqui da bola, significa que essa tensão está indo para outros lugares também, né, só recapitulando aqui. Setinha saindo, ó, está saindo uma comunicação indo direto para o I.I.O., para quê? Para controlar a PCI. Ok, pessoal? Então,